E lá vem o Guarani, é lá ele cá, olha o Pablo, dominou, acelerou, Pablo, goool, é do Guarani, Pablo. Olha agora quem sabe o terceiro, que raio é esse, acabou de entrar, gol do Pablo, ele partiu no corredor, levou lá para o fundo de calcanhar, ajeitou, vem o cruzamento do Bidu, olha o toque do Pablo, goool. E lá em cima está descendo o time do Guarani, vem com o Bidu, faz o cruzamento pela grande área, olha a liberdade do Pablo, goool do Guarani. Pablo encarou e passou pelo Roney, vai conduzindo, abre na direita, Crispim olhou para a área, dominou, cruzou, vem o desvio de cabeça, é gol do Bugri, goool. O cruzamento, a bola que vai passando, chega aqui para o Pablo, bom visual, bateu, goool. Fala pela esquerda para o cruzamento, o João Paulo ficou, goool. Tem uma tabela, o Pablo recebeu na área, invadiu, pintou golaço, na trave, o rebote, perote. O passe por dentro, o Pablo ajeitou, bateu, pegou. A abertura na direita, vem a Chapecoense. Cruzamento na área, Douglas, a bola vai entrar, vai entrar, entrou. Saída errada, boa roubada do Pablo. Vem aí o Pablo, arrancou pela direita, olhou, meteu o cruzamento, no domínio, perote atrás, o chute para o gol. A tabelinha bonita, olha a Chape chegando, cruzamento rasteiro, vai pintar o segundo. A tabelinha bonita, olha a Chapecoense. E já viu na conta com o Pablo, Pablo com ela, meteu de três dedos, segundo posse, o toque para trás, arremate para o gol. Já meteu na frente o Pablo, hein, para o perote, na cara do gol. Linda caneta que deu ali o Pablo, olha aí. Tchau! 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 Tchau. Tchau.